Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô solteiro de novo, cheguei de namorar Cansei de comer pão com ovo, agora eu quero é caviar Já clotei o meu carro, dei um trato na lata Meu face, meu instagram é privado, só é entregada Tô saindo com a mais top da academia Tô escolhendo a dedo, olha pra mim quem diria Meu whatsapp tem mulher a reveria Eu tô pegando uma diferente quase todo dia Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô solteiro de novo, chega de namorar Cansei de comer pão com ovo, agora eu quero é caviar Já clotei o meu carro, dei um trato na lata Meu face, meu instagram é privado, só é entregada Tô saindo com a mais top da academia Tô escolhendo a dedo, olha pra mim quem diria Meu whatsapp tem mulher a reveria Eu tô pegando uma diferente quase todo dia Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha e o que é que tem?